Olá, boa tarde. Serão enterrados logo mais em São Paulo os corpos de pai e filho que morreram em um acidente na Via Dutra na tarde de ontem no trecho de Taubaté. As vítimas de 43 e 8 anos de idade são de Pindamonhangaba. O carro em que elas estavam capotou após bater em um caminhão, foi atingido por outro e pegou fogo. Consumidores do Vale do Paraíba e Litoral Norte estão encontrando uma variação de quase 500% em itens da cesta básica em supermercados da região. É o que apontou uma pesquisa feita por estudantes de administração da ETEP de São José dos Campos. Todos os meses eles verificam os preços de 52 produtos em mais de 100 mercados e todo esse levantamento é registrado num aplicativo. Outras notícias a qualquer momento na programação ou logo mais no Bande Cidade, segunda edição que começa 10 para 7 da noite.